Sabe o que eu fiquei viajando esses dias? Nem é sobre esse negócio espiritismo, só um parênteses. Que Jesus tinha primo. Então os primos eram sobrinhos de Deus. O cara me disse a ser sobrinho de Deus. Deve ser do caralho. Você acha que você não ia se gabar? Qualquer coisa que ia falar, falava, vou falar com meu tio Deus. Quer que eu fale com o tio Dedê? É tio Dedê, pô. Você é tio Dedê. Você acha que não teve algum primo de Jesus que foi pro céu só porque é primo de Jesus? Que entrou os outros almas falando, Não, nada a ver. Você entrou só porque é primo de Jesus. Isso aí é indicação. É o pleonasmo do céu. O nepotismo do céu. O pleonasmo é duas coisas que acontecem igual, né? Tipo, subir pra cima, né? Pessoal de Suzano pobre. É, é, é... Não, só tô explicando pra mim mesmo. Imagina você voltar no Brasil de hoje. Voltar no Brasil, hoje. Olha a desgraça. Imagina você voltar no Brasil, hoje, feio, pobre, em Guarulhos. Imagina, nossa! Aplausos 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 Aplausos